Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores acedos. Tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. No episódio de hoje eu trago para vocês o livro da autora internacional Francis Emily Oliver, chamado Metamorfose, o surgimento da aurora. A autora nos traz uma fantasia épica, repleta de aventura e suspense. O livro segue a jornada do herdeiro de dois reinos e como ele desvenda segredos sombrios ao longo do seu caminho. O enredo envolve uma variedade de personagens, incluindo um rei corrupto, sacerdotisas malucas, magos e muito mais. O livro aborda temas importantes como a luta entre o bem e o mal, a vingança e o sacrifício necessário para salvar a vida do outro. A escrita é fluída e os personagens cativantes tornam a leitura envolvente e divertida. O livro está à venda no site da Amazon e você pode lê-lo pelo Kindle Ilimitado. Já corre lá no meu Instagram, moniquem18, que eu vou marcar a autora para que vocês possam conhecê-la melhor. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro, não me livro.